Bom dia, sexto ano. O exercício 1, 2 e 3, vocês receberão o gabarito através da escola, a interpretação de texto. A interpretação de texto, ela é uma competência muito cobrada neste do lado, então é importante a gente começar desde cedo a ter contato com textos no ânimo estrangido. A partir do número 4, começam as questões de gramática e vocabulário. Bom, imperativo, a prof deu um salão para vocês, se vocês têm no caderno, tá? Lembra que o imperativo, o verbo não recebe nada, nem S, nem ES, nem ING, não coloque nada no verbo para afirmar. Para negar, você coloca o don't na frente do verbo e ele continua sem mudar. Não existe imperativo interrogativo, apenas afirmativo e negativo, tá? Então, aqui no exercício 5, era para você jogar lá para o negativo. Olha o uso do don't aqui, lembra que o don't vem depois do please. Please don't go. Como a gente não tem please com don't, foi antes do verbo, don't go. Então, isso sucede fazendo assim. O exercício 6 e 7 é questão de vocabulário, tá? O 6 vocês encontram na página 13 e o 7 na página 6. Então, dêem uma olhadinha lá. Em sala, podemos ver algumas traduções, mas vocês podem olhar no dicionário. São vocabulários bem tranquilos. Esse vocabulário da página 6, que está fazendo bastante exercício no caderno, é uma atividade de listening. Então, acredito que está bem tranquilo ali. O exercício 8 e em diante, ele vai cobrar para a gente a questão dos pronomes sujeito e pronome possessivo. Pronome sujeito, tá? É igual ao português. Pronome substitui nome. O pronome sujeito, eu vou substituir nome. Então, estela, se eu for trocar por um pronome, ela no português, em inglês, she é a mesma lógica, tá bom? Então, os pronomes sujeito, ou seja, substituir nome, I, you, she, it, me, you, and they. Eu, você, ele, ela, ou it, pronomezinho meu, que vocês têm isso no caderno, nós, vocês, eles ou elas. E para cada sujeito, eu tenho um possessivo. Pronome possessivo, como o nome diz, indica posse. É, o meu marcador, o meu sapato, o quadro, dela, tá? O livro dele, eu, dele, dela, meu, minha, nossos, nossas, deles, delas, em português, tá? Para cada pronome sujeito, eu tenho um possessivo. A e má, então, eu, meu e minha. Você, seu e sua, ele, dele, ela, dela, dele ou dela, né? Dele ou dela, que é o meu nome, deu? Nós, nossos, nossas, você, seus. Eles ou elas, deles ou delas, tá? Então, aqui vocês tinham que colocar qual era o possessivo. Então, como eu faço um exercício de possessivo? Olha qual é o pronome sujeito, qual é o possessivo correspondente. Tanto o 9 é assim, e o 10 você vai trocar para o pronome sujeito. Então, você tem lá o exercício 10. Por exemplo, na letra A, Fernando, masculino, singular. Ele, eu troquei por ele. The school, é lugar e é singular. Troquei por it. Mary, nome de mulher, singular. Troquei por chique, é ela, tá? Então, tem que fazer essa adequação, ok? Uma coisa sobre os possessivos adjetivos. Eles vão sempre concordar com eles. Lembra, quando você pegar o seu exercício e sua prova, tem que olhar o sujeito para o nome sujeito ou qual eu trocaria, tudo bem? E o exercício 11 é o vocabulário do livro, ok? Beijo e bom estudo. Beijo e bom estudo.